Eu quero cooperar para que o mundo melhore, sabe, mas né, então isso não vale a pena, senão o mundo já entra lá. Como é que começou essa brincadeira aí de querer fazer arte com lixo? Que história é essa, Rudi? Conta aí. Então, mas eu acho que essa história é a minha história, né, porque na verdade eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade de educação artística, eu desde os 12 anos era envolvido com artesanato de uma certa forma e eu acho que foi o que aconteceu com esse projeto de reciclagem, na verdade foi só uma continuidade disso tudo, né, que era a aquela questão de fazer música nas escolas e fazia faculdade de educação artística, licenciatura em música. Então eu trabalhava desde o primeiro ano de faculdade, trabalhei em escolas, trabalhei em escolas alternativas e sempre compondo meu material, buscando coisas novas para inspirar nas crianças, para que, sabe, pudesse ver alguma coisa nova. E quando eu vim para a Inglaterra, eu, né, como todo imigrante, buscando coisas para fazer e sempre fazendo a música como um carro-chefe, assim, como um sonho dourado, né, nem sempre sejam louros, né, tem muito espinho no meio da história também, mas busquei essa trajetória de música, daí eu acabei viajando pelo Brasil, pesquisei música, pesquisei instrumentos, sonoridade e acabei criando um projeto para o Museu Britânico, em 2000, e que se chamava Somos da Floresta Amazônica. E a partir daí, um dia o telefone tocou, eu fui convidado para fazer uma série de workshops e eu estava querendo ir para a Amazônia e eu pensei que uma coisa que eu podia fazer facilmente seria um carnaval através de coisas recicláveis e foi aí que começou toda a brincadeira, porque, na verdade, o que eu achei que seria muito fácil não era tão fácil e me tomou totalmente conta da minha pessoa e do meu ser nesses últimos dez anos e eu, infelizmente, nunca tive mais a oportunidade de ir para a Amazônia como eu queria, mas, enfim, conseguimos desenvolver um projeto à terra em Londres, dentro de comunidades, a gente ia morar num lugar, numa área periférica em Londres, que havia uma necessidade e, na época, o governo era o Leibar, que é o Partido Trabalhista, pelo caso, no Brasil, e investindo solidamente em comunidade. E a gente acabou se especializando em arte para a comunidade e usando o lixo como uma linha de comunicação, para rever conceitos, repensar as possibilidades e usando a cultura brasileira como uma ponte para trazer essa transparência e essa clareza toda de educação mesmo, de awareness, enfim, é de conscientização, para que as pessoas tenham um pouco mais, pensem nas coisas e não sejam simplesmente respostas de um sistema, de um processo. Mas, cara, foi fantástico, então da faculdade de veterinária foi para artes plásticas, né, então aquela... Para educação artística. Ah, para educação artística, claro, com licenciatura em música ainda. Nossa, então misturou tudo mesmo, cara, e tinha que dar no taru, né? Então, e era a história. E por que o taru, né? Porque quando a gente chegou aqui, na verdade, o taru era o nome que a gente arranjou aí para fazer busking com o vanguarda, né? O menino tocava violão com o que me chamava Tadeu, o meu era rude, então Tadeu, rude, taru, Brasil e off the go, entende? Vamos nessa. Mas, na hora que começou a questão do lixo, propriamente dita, né, essa questão da... Começava a aparecer, a gente acabou entrando dentro do contexto sociopolítico da comunidade que a gente vivia. Foi num momento que as prefeituras de Londres estavam repensando toda a estratégia de como catalisar esse lixo reciclável, porque, na verdade, até então, estava meio abandonada a situação. Mas daí, como parte da comunidade europeia, a Inglaterra tinha obrigatoriedade de ter parâmetros, ou seja, em metas, em 10 anos eles teriam que produzir 50% da condução desse lixo doméstico para aterros sanitários, né? E, então, se não atingissem aquelas metas, viriam muitas altíssimas. E a gente estava, no momento que a gente criou o projeto, né, que surgiu, que foi em 2003, foi exatamente no momento que as prefeituras estavam começando a se reorganizar. Então, a gente pegou, assim, o trem no comecinho mesmo, na hora que a coisa estava começando a criar forma, né? Então, tanto é que o trabalho que a gente fez, a gente trabalhou praticamente em Greenwich, aqui no bairro que a gente mora muito intensamente, e aqui, assim, até foi usado o projeto de uma certa forma, a prefeitura meio que absorveu o projeto, ou tomou posse do projeto, né, para atingir as metas deles, infelizmente nunca, mas a gente não tinha números. A gente sabia que naquela área em particular, antes da gente ter ido lá, o lixo fazia pilhas do lado de fora. E depois de três, quatro anos de trabalho na área, que todo ano a gente fazia, a coisa mudou e a prefeitura se preparou, tinha o sistema de coleta definido e a coisa caminhava, mas infelizmente a gente nunca conseguiu o crédito de que o trabalho da gente adicionava valores para que a criança que a gente trabalhava levava a informação para dentro de casa e com isso beneficiava o governo, beneficiava o sistema, mas a gente nunca pôde transformar isso em números, né, quantitizar isso daí de uma certa forma para poder falar assim, aconteceu, mas a gente, né, nós somos uma força marcante nessa trajetória, né? Enfim, acho que foi isso aí. Não, claro, como se a evidência tenha ficado, como você falou, né, no contexto que hoje o bairro está em relação a essas políticas aí, essas práticas, né, mas não se quantizou isso, né? É, e daí dentro do business isso não existe, né? Quando você não bota, né, você não tem um parâmetro, você não tem um survey, né, você não tem referências, fala, olha, foi feito esse projeto com tantas famílias, essas famílias atingiram um armamento assim, essas famílias anteriores... Então, por exemplo, como a gente, dentro da nossa ingenuidade, a gente não enxergava a necessidade desse mapeamento comunitário, então a gente acabou não se beneficiando, assim, do trabalho em si, né, mas nada que o trabalho não aconteceu e nada que, até então, que não continua acontecendo, porque, por exemplo, tudo mudou muito. Depois, houve outras políticas, na verdade, quando a gente entrou, havia uma companhia trabalhando com a prefeitura ou com as prefeituras, daí, passados alguns anos, houve uma companhia muito grande, que está no Brasil, inclusive, a Veolia, que é um grupo canadense, que meio que dominou o mundo do lixo, assim, os caras começaram a entrar em tudo que era lugar. E eles, o que eles fizeram? Eles acabaram convencendo a prefeitura que, se a prefeitura coletasse o lixo, eles absorveriam o lixo. Então, enfim, e muito do que a gente preparava a comunidade para separar o lixo e tudo mais, eles iam lá e falaram, não, não, pode jogar tudo do jeito que você quiser, porque a gente separa, que a gente tem um sistema para separar a ação do lixo. E, na verdade, a finalidade era o quê? Era justamente criar, na sociedade, uma dependência para que as máquinas que eles haviam instaladas pudessem funcionar, enquanto que o que a gente estava oferecendo era totalmente o contrário. A gente oferecia que, para que máquina? A gente está em casa, o lixo vem aqui, cada um separa o teu, cada um já prepara, a prefeitura passa, coleta, tudo separadinho, limpinho, direto para reciclagem, não tem, mas, assim, houve uma entrada do sistema, no sentido de que, enfim, eles fizeram um contrato de 25 anos para que eles investissem, serem treinados dentro daquele processo e ir lá fora e começar a aplicar a metodologia, aplicar o processo de informação, de criatividade, ou de educação, ou de recriação, o que é que seja dentro dessa linha. Então, assim, cada um individualmente, eu acho que havia muita relutância, por exemplo, tinha alguns grupos que... o músico, por exemplo, eu trabalhava muito com artistas, então eram músicos, eram artistas clássicos, eram dançarinos, e os músicos, eles até aprenderam a fazer instrumentos musicais, perceberam as possibilidades que existiam ali, e enxergaram e falaram, pô, mas isso aqui é legal. E daí, junto a isso, tinham outras linhas, né, tinha alguns musicais acontecendo pelo mundo, acho que o Stomp é uma referência mundial, assim, de coisas de... a parte do lixo, né, essa questão de reaproveitamento de elementos que geram som dentro de uma concepção musical. Os artistas clássicos, sem sombra de dúvidas, eu acho que eles conseguiram enxergar muito bem isso, porque daí eles percebiam que, através da reutilização daquele material, eles começavam a ter uma outra linguagem, né, o acabamento era diferenciado, ou tinha uma outra personalidade, o produto que eles estavam desenvolvendo. Já o dançarino, era muito difícil, porque o dançarino, ele não trabalhava... Eu acho que é muito importante você, assim, manipular o material, né, para que você entenda das belezas, dos benefícios e das dificuldades que existem naquele material, daí, a partir daí, você começa a dar valor àquilo, entende? Porque se você não manipula, se você não experimenta, se você não... Que nem aquela coisa, o pessoal fala de trabalhar com barco, com argila, aquela coisa de apertar e sentir o material. Então, acho que é isso. Com o lixo, acho que tinha esse processo também, assim, de manusear. Já os dançarinos, acho que ficaram mais alheios a essa questão, porque eles não exploraram tanto. Bom, daí uma segunda é, o segundo fragmento era a galera que estava sendo trabalhada, ou seja, as crianças nas escolas. Então, as crianças, extremamente receptivas, traziam material, traziam sujo, a gente brincava com eles, fazia eles sentirem o cheiro de leite podre dentro da garrafa, porque eles não tinham empado direito, no outro dia estava tudo limpinho, mas, ao mesmo tempo, muitos falavam, mas quem limpa lá em casa é a minha mãe, e ela não limpa. Daí tinha que, sabe, mais um trabalho com as crianças, falavam, meu, vai lá, fala para a mãe, fala para a tia, fala que tem que limpar, fala que tem que lavar, deixar secando, tirar a tampa para que evapore, para que a água saia do material. Uma vez que a água saia do material, daí o material fica limpo, e não tem contaminação. E daí, o outro lado, não eram só as crianças, mas era a escola onde elas estavam, o centro de convivência elas frequentavam, não adiantava você falar que se queria reciclar, se as crianças não tinham um segmento ali que era próprio para a captação daquele material, para armazenamento daquele material, sabe, para justificar a utilização. Então, foi tudo um processo de, sabe, de quebra-cabeça, trabalhando com diferentes segmentos, para que essa vivência acabasse influenciando e vivesse alguma coisa assim, nossa, eu faço isso daqui porque é assim que eu faço. E cria um hábito e uma prática agradável e que as pessoas, assim, o tempo vai passando e você faz e você sabe muito bem que você está fazendo a sua contribuição, porque se você não fizer, isso vai acabar criando mais problemas do que soluções. Eu acho que mais ou menos era essa a visão. Mas dentro de uma coisa bem prática e, assim, de pegar mesmo, de sentir e sentir a energia de cada material e as possibilidades que eles apresentam. Cara, fantástico, cara. E o que foi o maior desafio disso tudo, velho? O que foi a pedra no sapato mesmo? que é o desafio de trabalhar com iniciativas como essa? O que você... Eu acho que o maior desafio é ter dinheiro para poder fazer a coisa caminhar. Entende? Infelizmente. Principalmente quando você está em uma cidade que nem em outras. Por exemplo, se você tiver uma comunidade no Brasil onde o dinheiro é importante mas o meio ambiente que vocês estão vivendo ali está todo mundo pisando em cima do lixo então acha que tem que haver elementos de transformação então isso daí é diferente. Mas em Londres que é um sistema um sistema de dois milhões de idade em que as coisas estão praticamente prontas fica muito mais difícil de você sem dinheiro de você agir como um elemento de transformação social. Eu acho que no Brasil tem aquela questão de comunidade tem as questões dos mutirões tem as questões das comunidades de base e quanto menor a cidade que você morar mais fácil é você fazer alguma coisa sem a necessidade de dinheiro né mas agora você vai para cidades grandes daí tem as questões né assim existem os grupos a favor os grupos contrários e os grupos que não sei nem porque estou aqui entende então agora eu acho que essa é a maior dificuldade o ponto é que no Brasil a coisa existe por exemplo os catadores de lixo que se organizaram e que fizeram um trabalho fantástico na verdade assim pensando de fora olhando de fora eles foram escravizados durante anos né pelo sistema administrativo como mão de obra gratuita né porque a prefeitura se preocupava pela coleta e eles faziam toda a separação tudo isso até o momento que apareceram as grandes corporações falando não mas a gente compra o seu lixo você coleta e a gente compra de você e daí hoje em dia a gente vê a situação do catador de lixo sendo assim né assim não tem impossibilidade de trabalhar né porque as prefeituras estão querendo absorver aquele trabalho como uma forma de rentabilidade e ignorando totalmente aquelas pessoas que nos últimos 20, 30 anos prestaram um trabalho fantástico pra nossa comunidade enfim acho que é basicamente isso então assim me vem assim a mente que acho que em cada bairro em cada comunidade deveria ter que ter um projeto como o Taru cara que pegasse todo esse né esse resto né essa sobra que tá né se perdendo e transformar isso em arte em cultura em interação quanto mais você se organizar quanto mais você fizer com que o o o caminho que o lixo gera seja um caminho limpo muito melhor porque daí você começa a olhar com outros olhos e fica mais criativo vai ver que tem aquela coisa assim de o lixo ele passar por exemplo até então nós estávamos falando simplesmente do lixo doméstico né daquele lixo que é formado de caixa de papelão que é de sacolinha plástica que é garrafa de plástico de leite de refrigerante e tetrapax então a gente está falando desse lixo né mas daí tem um outro lixo por exemplo tem um outro lixo que que ocupa um espaço imenso sabe que é o lixo das cozinhas residenciais que é que são as geladeiras os fogões máquinas de lavar tem micro-ondas que né que eles chamam de white goods né que são as coisas da cozinha esse lixo é gigante entende mas esse lixo ele pode ser reaproveitado ele pode ser consertado ele pode ser sabe ele pode viver muito mais do que vive atualmente né então é tudo uma questão assim hoje por exemplo as grandes corporações estão pensando nessa coisa assim de criar um produto que sabe que que doem mais mas esse produto eles criam pra que eles trabalhem com eles então por exemplo você tem uma empresa você vai comprar uma máquina que nunca vai quebrar e quando quebrar você pode arrumar mas no dia que você produzir um produto você vai produzir alguma coisa que quebre logo pra pessoa comprar outra então e esse tá o erro então acho que a sociedade tem que mudar essas referências ela tem que voltar e acreditar que se eu quero salvar o né a matéria-prima porque é essa que é o grande problema amanhã e depois vai acabar vai acabar a madeira vai acabar o metal uma hora a outra acaba então eu acho que tem que começar a repensar sim no sentido de criar projetos criar situações se durem mais por exemplo você falou da questão da criatividade né que é o trabalho que a gente faz hoje por exemplo quando a gente começou os projetos a gente fazia muito baseado no carnaval na cultura brasileira e tal e a gente fazia as fantasias e a gente dava as fantasias pras crianças e elas levavam embora só que daí no fim algumas queriam ficar com a fantasia e outras jogavam no lixo então a gente criou fantasias criotécnicas que não usassem cola que não usassem fitas adesivas para que pudessem sabe você desmontava e colocava no latão de reciclagem e ia embora agora hoje em dia a gente já mudou essa concepção por exemplo a gente está segurando o material em vez de devolver para as crianças elas aprenderam a técnica se elas quiserem elas vão em casa e fazem outro mas a gente está fazendo e quando a gente vai começar um outro projeto a gente está levando aquilo que já está pronto e fala meu a partir desse produto aqui o que a gente pode fazer para isso se desenvolver então a gente sabe está sempre em um processo de mostra para as crianças como a gente chegou até ali e usa técnicas diferentes para que a coisa mude e busque em outros caminhos e para juntamente você levantar qualidade artística e ao mesmo tempo buscar possibilidades de reaproveitamento do material pô que legal cara então tipo usando as ideias anteriores e vai atualizando o projeto vai sendo atualizado é você vai reciclando a própria matéria o próprio material então você fez um chapéu você vai continuar fazendo aquele chapéu ele não vai ter que começar do zero de novo não você vai ter que dar continuidade dar continuidade dar continuidade sabe ou seja esteticamente ele vai se transformando em um material de qualidade mais interessante que as pessoas vão falar uau como que você fez isso porque esse uau factor a gente não tinha num projeto que durava 3, 4 dias você não tinha tempo suficiente para fazer isso agora se você trabalhar 3, 4 dias com um grupo 3, 4 dias com outro cada vez o produto final vai melhorando 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 e daí chega uma hora as pessoas uau como que você fez isso entende então e esse uau esse é aquilo que falta na valorização do lixo porque todo mundo olha e quando ele vê o lixo ele fala isso é lixo agora quando ele olha e não enxerga o lixo mas enxerga uma coisa artística de qualidade bonita aos olhos e daí quando ele olha bem de pertinho ele fala isso é feito de lixo que loucura daí a concepção muda totalmente fantástico que legal eu fico curioso se você não vai ter logo uns tutoriais para ensinar fazer esses chapéus essas fantasias aí então a gente isso aí é uma história que na verdade assim a gente o Taru que é a companhia que eu represento ou que eu creio enfim tem vários projetos um deles é o do carnaval e a gente fez muito tutorial quando o projeto começou mas daí nos últimos anos a gente foi acho que as pessoas já estavam mais inteiradas dentro do projeto do processo de criação e daí a coisa foi acontecendo naturalmente mas a gente desenvolveu outros projetos e daí dentro desse projeto a gente estava um pouco mais móvel eu diria porque eu moro seis, sete meses por ano no Brasil e cinco, seis meses aqui na Inglaterra mas a minha meta é realmente levar esse nome levar esse conhecimento que a gente desenvolveu aqui na Inglaterra para trabalhar com grupos comunitários para trabalhar com ditadores para trabalhar com artistas para trabalhar com pessoas que têm interesse nesse movimento e que possam adotar um pouco do que a gente desenvolveu por aqui e também acho que organizar porque muitas vezes o que eu percebo principalmente no Brasil é que as pessoas têm muita criatividade elas né mas às vezes elas não sabem exatamente como se organizar e acho que isso foi um aprendizado que o sistema inglês nos deu né de pegar essa criação que a gente tinha essa criatividade toda e canalizar ela de uma certa forma para que você tenha um começo meio e fim você vai em busca de metas e que você atinja essas metas usando as ferramentas que você tem na mão e a criatividade e no nosso caso a gente a criatividade do material criar ferramentas e situações e possibilidades para buscar esses objetivos que a gente tem né de cada comunidade cada indivíduo enfim sonha e almeja encontrar a gente vai se organizando a gente vai aprendendo como funciona e e na verdade o que eu percebo muito é que as pessoas são bem questionadas a grande maioria delas né mas elas não conhecem as ferramentas que o sistema ao redor delas permite que elas deem continuidade que elas avancem que elas consigam fazer as coisas então é a minha sugestão é que as pessoas comecem a se informar entende vão pesquisando olham ao redor conversam com pessoas vá dentro do sistema público vê as iniciativas que estão lá prontas a iniciativa privada e comecem a buscar opções de se organizar porque daí fica mais fácil sabe né e se você pensar na coisa assim do dia a dia né que como eu te falei antes que as pessoas não gostam de falar sobre que é a questão do lixo mas todos nós produzimos lixo alguns menos outros mais os mais organizados se apropriam de algumas ferramentas pra fazer com que esse lixo não beneficie os outros e não prejudique ninguém e outros sem tantas ferramentas acabam sabe transformando tudo que eles põem a mão em lixo né então eu acho que essa questão eu acho que é um pouquinho uma soma né o conhecimento como você administrar como você se organizar quais as ferramentas que você precisa quais as técnicas que você precisa pra fazer pra reaproveitar aquilo pra reutilizar aquilo enfim acho que é uma somatória de elementos né que a vida vai trazendo que a experiência mas eu acho que o ponto inicial disso tudo é você repensar né repensar o que que é o lixo pra você e pro universo que você vive a partir do momento que você achar a resposta desse né dessa pergunta daí as coisas vão ficar muito mais fáceis porque daí você transforma num processo natural e que só vai beneficiar só vai beneficiar todo mundo porque você tá fazendo a tua parte e você não tá prejudicando o meio ambiente você só tá né ajudando pra que a coisa caminhe da melhor forma possível então eu acho que é isso eu acho que repensar né há muitos anos atrás as pessoas falavam nos três R's né que era recicl... como que é? reduzir reusar e reciclar mas eu acho que antes dos três R's que é uma coisa uma concepção já de dez anos atrás quinze anos atrás ou vinte eu acho que o mais importante é repensar o processo sim repensar o que você tá buscando aonde você quer chegar e e buscar pessoas e que possam te orientar e que possam te dar luz e que possam ajudá-lo pra que você atinja aquilo que você acredite pra que né o lixo se transforme em um luxo mesmo que não haja necessidade de luxo pra que você possa ser feliz e aproveitar as coisas boas que o senhor resolve acho que é isso receita de bolo não tem né porque se tiver é fácil e é resolver o problema do mundo mas eu acho que pra mim o que mais valeu no meu processo de aprendizado foi a curiosidade enquanto eu tive curiosidade enquanto eu sabe eu me apaixonei por aquilo pela situação por aquele momento eu eu lutei com sabe com toda a minha força e eu atingi o que eu tava buscando eu acho que se se existe alguma né alguma receita de bolo que eu possa falar é assim meu se apaixone daquilo que você acredita e seja curioso busque alternativas perquise corra atrás abra a sua cabeça para as possibilidades e com certeza sabe mais cedo ou mais tarde você vai atingir aquilo que você tá buscando né mas tem que acreditar tem que acreditar e dormir e acordar e continuar caminhada e com certeza a cada dia um novo aprendizado acontecerá e talvez o objetivo da primeira questão se mude mas enfim a curiosidade faz com que você continue vivo energético e cheio de vontade de viver e achar coisas novas e dividir né porque ter um cunhado de coisa né um cunhado de conhecimento é legal mas quanto mais você socializa isso parece que aquilo tudo começa a ter importância né ah você acha um porquê daquela informação toda então é se eu puder passar a bola pra frente é sempre bem-vindo acho que é isso aí então muito obrigado pelo convite né eu fico agradecido espero que eu possa ter contribuído um pouco dentro da minha forma simplista de ser né mas enfim se eu puder ajudar em alguma coisa eu acho que a organização o Tiago tem todos os caminhos de me achar e como eu falo a todos se eu puder ajudar eu ajudo se eu não puder eu não atrapalho vamos nessa cara gratidão rude valeu